A Câmara de Comércio e Indústria Timor-Reste da Naren Ato Boas Festa Santo Natal Notinam Fung Manek 2024 Vá Sua Excelência, Presidente da República Vá Sua Excelência, Presidente do Parlamento Nacional O Deputado Sir Roto Vá Sua Excelência, Primeiro-Ministro Nono Governo Constitucional O Membro Governo Tomac Vá Sua Presidente Tribunal Recurso O Zui Sira O Procurador Sira Vá Seu Estado-Maior General O Forças FFDT-Loto Vá Comandante-Geral PNTL O Membro PNTL-Sir Roto para sua eminência cardeal, arcebispo metropolitano de Dili, para excelentíssimo reverendíssimo bispo de Ocese de Bocal, para excelentíssimo reverendíssimo bispo de Ocese de Maliana, padres, madres, sira, maluco empresário, sira, membro da Associação Empresarial de Sir Roto, empresário roto de Timor Lara, ou de todos os municípios de Raioa e Amalok-Timor-Anserrut. A gente tem que ver com a família, a família, a família e a caridade no povo Timor-Leste. E até o dia do dia. O dia do dia, o dia do dia. O dia do dia, o dia do dia. E o dia do dia, o dia do dia. O dia do dia, o dia do dia. Baitmai irayu no povo Timor-Leste. Até o dia, na festa de Natal, no dia de manhã de 2024, no dia do dia.